E aí, galera, que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês qual será o limite dos consoles. Uma pergunta que eu tenho me feito aí recentemente, por quê? Eu olhei pra caixa do meu PlayStation 5 e lá tem escrito 8K, 4K 120 e também HDR, né? Aí eu olhei e pensei, caramba, mano, qual jogo 4K 120? Se eu não me engano é o Fortnite, né? Tem alguns jogos que tem essa resolução. Mas aí eu pensei, qual jogo 8K que a gente tem? E também, quem é que joga em 8K hoje em dia, né, mano? Quase ninguém consegue jogar em 4K. Quase ninguém não, né? Na verdade, aqui no Brasil, muitas pessoas conseguem já jogar em 4K, mas é uma tecnologia ainda muito limitada às pessoas que investem nisso, né? Porque muita gente acaba dizendo que não vê diferença e etc. Então, esse recurso ainda não é pra todo mundo. 8K também não é um recurso que seja pra todo mundo. E aí eu pensei, beleza, tá? Isso aí já é uma limitação da pessoa, não é uma coisa do console. Mas, ao mesmo tempo, será que o PlayStation 5 consegue entregar um 8K nativo? E aí vem aquela ideia do PlayStation 4... PlayStation 5 Pro, na verdade, né? Que entregaria pra gente o 8K nativo, segundo a Sony. Seria um console... Segundo a Sony, não. Segundo rumores, ele traria o 8K nativo, traria essa tecnologia pra gente ter a tecnologia 8K, finalmente, com melhorias gráficas e etc. E, claro, faria com que o console ficasse um pouco mais poderoso em vários outros quesitos, né? E aí, de novo, eu pensei, beleza, a gente teve que ter o PlayStation 5 com 4K nativo, 120 FPS, talvez um 8K ali, não sei se nativo ou não. Mas teve que ter um PS5 Pro pra ter ainda mais poder e entregar o 8K. Mas, falando não de resolução, da parte gráfica, será que a gente tá chegando no limite? Será que os consoles estão perto de morrer? A gente não vai ter mais console daqui pra frente? Eu apostaria que, pelo menos por parte da Sony, teremos aí um PlayStation 6 ou um PlayStation 7, pelo menos. Eu chutaria isso. Eu acho que sim. O console tá chegando no limite, mas não em questão do poder que o console pode entregar. Mas sim na ideia de ter um console em casa. Eu acho que, por parte da Microsoft e por parte da Sony, eles vão apostar, talvez, nas próximas gerações, num console ou modular, que você melhorasse alguma coisa ou outra. Ou que realmente não existisse mais geração. Que, vamos dizer que, sei lá, no PS6, não é PlayStation 6. É PlayStation, console, console e PlayStation. E você teria um console em casa que, a cada 2, 3 anos, seria atualizado. Seja via software, seja que você pega aquele console que você tem em casa e troca por um novo, só que fazendo parte daquela família. E aí, ficaria como um PC. Não sei se seria uma coisa viável ou não pras empresas, mas talvez isso ocorra, porque a gente tá chegando no limite também de poderio gráfico e também de poderio de chip, né? Vai chegar num momento que a gente não vai ter pra onde melhorar mais, a não ser eficiência energética, a não ser eficiência do próprio chip em controlar aquela qualidade gráfica e resolução também, né? Assim como tá acontecendo, por exemplo, no celular. A gente viu que o iPhone 13, por exemplo, ele tem um poder muito superior ao iPhone 12. Mas, se você coloca os dois pra trabalhar ao mesmo tempo, você vê que o iPhone 12 acaba tendo desempenho ou igual ou um pouquinho inferior. Não tão grande a diferença assim. Por que isso? Porque mesmo que o iPhone 13 tenha um poder muito maior, você tem a limitação do chip esquentar muito. E isso faz com que ele acabe ficando capado pelo próprio sistema pra ele não derreter. Então, o próprio chip, ele se protege pra que ele não derreta. E isso faz com que o chip não atinja o poder completo dele. Mas como que isso chegaria aos consoles? Talvez da mesma forma, né? O PlayStation 5, ele é um console gigantesco justamente pra ele ter um dissipador muito bom pra que ele consiga não fazer o chip esquentar ao ponto de ele capar o poder do console. Então, eles fizeram isso de uma forma muito inteligente, colocando o dissipador enorme. Mas pode chegar um tempo aí nos próximos consoles da Sony que o poder é tão grande que ela não vai conseguir deixar uma coisa bonitinha ali na sua mesa. A não ser que você coloque um console do tamanho de uma TV pra ter um dissipamento melhor. E isso justamente entra no que eu falei anteriormente aqui nesse vídeo. Na questão da melhoria no gerenciamento de energia e calor do chipset. Então, eu acho que o avanço maior vai ser nessa área daqui pra frente. Nos próximos gerações, talvez, né? Mas a eficiência energética daquele chip, né? Ele consegue fazer com que ele não esquente tanto, fazendo com que ele não puxe tanta energia. Consequentemente, ele não vai precisar de um dissipador tão grande, de um sistema de refrigeração tão grande assim como é no PlayStation 5, por exemplo. Então, acho que existem esses dois limites. Existe o limite gráfico, que a gente não chegou ainda. Eu acho que nem tá perto ainda. Acho que tem muita coisa pra melhorar na questão gráfica ainda. A questão de sombreamento. Ainda existe muita coisa pra melhorar na parte de animações do cabelo. Melhorou bastante agora no PlayStation 5. Mas ainda você vê que é um pouco genérico. Não é aquele cabelo real. Cabelo do Messi mesmo, no FIFA. Parece que ele passou um mega gel e brilha mais que tudo. Não é como é na vida real, né? Além disso, muita coisa precisa melhorar na questão da água, fogo e partículas. Eu acho que ainda não atingimos 100% isso. Você vê que as águas são sempre muito complicadas de fazer. Líquido, em geral, né? O cara coloca uma água num copo e ele precisa tomar. Ou quando ele entra no mar, num riacho. Enfim, tudo isso. Você percebe que aquela água não tá 100%. Tem muitas pequenas coisinhas que vão melhorar. Que a gente vai ver melhorias enormes. No caso aí de areias e partículas. A gente já viu um grande salto no PlayStation 3. Com o Uncharted 3, por exemplo. Mas não é todo jogo que consegue oferecer aquela tecnologia. Ou melhorar aquilo a ponto de a gente ver isso em qualquer game, né? Então, muita coisa precisa melhorar a ponto de a gente não conseguir diferenciar o que é um game e o que é um vídeo da vida real. Existe sim tecnologia pra isso. A gente já vê jogos que confundem bastante a gente. Mas ainda a gente percebe que é um jogo. Então a gente precisa melhorar bastante coisa ainda. E a gente não chegou no limite da parte gráfica. Mas eu acho que limite do chipset talvez a gente esteja chegando. E por isso que eu digo que talvez os consoles estejam morrendo. Um chipset esquentar muito, precisa de um dissipador maior, assim como foi no PlayStation 5. E ao mesmo tempo que você precisa de uma eficiência energética melhor. Como acontece no novo modelo do PlayStation 5. A gente fala que ele esquenta mais. Só que aquilo foi o youtuber tendencioso. Que fez uma análise errada da temperatura do console. E quando vieram pessoas que sabem o que fazem. E de maneira técnica analisaram. Viram que o novo modelo do PlayStation 5, na verdade, ele esquenta muito menos. Então quando você pega aquele modelo, o dissipador dele trabalha de uma maneira diferente. Que ele consegue esfriar mais o console. Não tem nada de chipset com menos nanômetros. Ou eficiência energética dele mesmo ali e tal. Então eles já conseguiram melhorar um pouco o dissipador. Já ajuda bastante. Mas se você colocar o poder que vai vir no PS5 Pro, por exemplo. Não vai adiantar nada aquele dissipador. Você vai ter que ter um chipset ou que melhora a eficiência energética e esquenta menos. Ou um dissipador maior, como é no primeiro modelo do PlayStation 5. Então, cara, tem muita coisa pra rolar. Tem muito assunto pra falar. Tem muita coisa que vai acontecer na questão de chips. A minha ideia é justamente essa. Que os próximos chips vão acabar focando muito mais em esquentar menos. É um assunto um pouco complexo. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas por isso que eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Fala aqui o que vocês acham sobre o assunto. É um assunto que eu gosto muito de discutir com as pessoas. Questão de limite de console, se já estamos perto ou não. Tem muita coisa pra melhorar. O que precisa melhorar. E talvez tenha uma previsão do que vai acontecer daqui pra frente. Fala aqui embaixo o que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui com Deus, galera. E fui.